Fala aí amigos do asfalto! Hoje nós vamos falar sobre a balaclava e o tuboflex da HLX. Pega o vídeo! Então é isso aí meus amigos! Hoje nós vamos fazer o review desses dois produtos. Pessoal, que produto legal, né? Com tecido especial. É um tecido que é composto. Eu vou até ler aqui para não ter erro. Cadê? 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 Aqui ó. Poliamida com elastano. Então, é um produto que eu gostei muito. Por quê? Ele é leve, ele é resistente e ele é um produto elástico. Mas assim, você ia falar Ah Júlio, por que você está fazendo o review desse produto? Eu nunca vi você usando, nada do tipo, né? Verdade, eu nunca usei, cara. Por quê? Eu, na minha humilde percepção, né? Para mim, cara, só três pessoas usavam... Só três situações para você usar uma balaclava ou um tuboflex. Por quê? Eu já tive balaclava. E balaclava eu só usava no frio, né? Que foi até minha avó que me deu, que uma época estava muito frio. Ela me deu uma balaclava de lã. E aí não ficava tão confortável no capacete. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Nós estamos aqui para aprender. E uma coisa que, para mim, balaclava, tuboflex, você só usava em condições que a pessoa fosse careca. Para mim, tá? Eu pensava que era assim. No frio, muito frio. Ou se você fosse pegar uma estrada muito empoeirada, alguma coisa do tipo. Aí, no dia que eu fui lá na HLX, aí o pessoal lá, meus amigos da HLX, falaram... Não, cara. Isso aqui você usa para tudo. Você usa sempre esse tipo de produto. A balaclava e o tuboflex, eles estão para o capacete, que nem a meia está para o calçado, entendeu? Bom, eu vou tirar o boné aqui e vou colocar o produto para você ver. Então, primeiro eu vou colocar a balaclava, que ela não tem muito mistério, é mais tranquilo. Aí, tira aqui o bonézinho. Não liga para o cabelo, não, hein? Eu vou lá na barbearia, Papini, dar um tapa nesse cabelo legal aqui. Peguei aqui. Olha lá, que legal. Balaclava, super confortável. Não está apertando. Você está escutando minha voz, tranquilamente. Então, quer dizer, se eu vou andar de moto, nem precisa colocar máscara, né? Tem gente que coloca máscara para andar de moto, que fica ruim, fica prendendo na orelha. Meu, você nem precisa colocar máscara. Você põe aqui a balaclava e fica tranquila, né? Da HLX, legal. Vou colocar o capacete, ó. Meu capacete eu vou colocar fechado, nem vou abrir ele articulado. Mas eu vou colocar aqui, ó. Ficou tranquilo, está super confortável. Não dobrou minha orelha. Abri aqui, ó. Colocar aqui o nariz de novo. Olha que bacana. Fecha aqui, tranquilo. Vantagem para mim, tá? Não fica prendendo na minha barba aqui, ó. E estou falando tranquilamente. Não está atrapalhando minha respiração. Então, pô, pessoal. Produto bacana. Então, a balaclava não tem muito segredo. É a meia do nosso capacete. Agora, agora é um produto que eu fiquei extremamente surpreso. E eu gostei muito. Mas quem tem cabelo comprido, né? Os caras que tem cabelo comprido, mulherada que tem cabelo comprido, hein? Vai gostar bastante. É desse produto aqui, do Tuboflex. É... Geralmente as pessoas usam só aqui no pescoço e tapa como uma máscara, né? Vou colocar aqui como as pessoas usam geralmente. Então... Mas ele já está falando, o nome dele já é o Tuboflex, né? É um tubo flexível. Então, o que acontece? Está aqui, ó. Até aqui já atende, né? Que nem no meu caso aqui. Já ia prender a orelha, já ia proteger a orelha na hora de colocar o capacete. E já está aqui no pescoço. Está aqui, tranquilo. Não ia precisar usar máscara, nada. Vamos imaginar o pessoal que tem cabelo comprido, tá? Você pega ele aqui, ele tem elastano. Aí o pessoal, ó. Cabelo sai aqui, né? Aí você pega aqui o cabelo, cobre toda essa parte e joga para frente, ó. Tum. Se tivesse cabelo comprido, ia ficar aqui atrás. Então, quer dizer, mulherada que sempre usa touca, né? Está amarrando cabelo, é aquela treta. Eu vejo minha esposa aqui sofrendo. Ela adorou esse produto aqui. E já virou uma balaclava. Aí eu pego aqui, ó. Tum. Tuboflex, velho. Ó. Bacana. Ficou o mesmo conforto da balaclava. Ó. Protegiu aqui meu pescoço da barba. Se eu tivesse cabelo comprido, ia estar preso aqui atrás. E o mais legal, né? Ah, o cabelo está despenteado. Está, ó. Que nem o meu. Está essa bagunça aqui. Ah, não levei o boné, né? O meu boné dá bons ventos. O meu boné aqui que eu uso da cia do vapor. Não usei o meu... Não esqueci o meu boné em casa. Estou com o cabelo zoado. Meu, você pega aqui o tuboflex do jeito que está aqui, ó. E só joga ele para trás, ó. Já virou uma bandana. Aí que legal, ó. Ah, está frio. Usa como toca. Entendeu, pessoal? Então, cara, que produto sensacional. Fui surpreendido. Era um produto que não estava na minha lista de acessórios. Usou de usar com capacete. Eu não me vejo mais andando de capacete. No mínimo, sem a minha balaclava. Sempre eu estou colocando o boné. Mas aí, no dia que esquecer o boné, Tiver de tuboflex já resolve. Já virou uma bandana. Então, é isso, pessoal. É um produto bem legal. Super indico. A gente está aqui para aprender. E, pessoal, entra lá no Instagram da HLX. Lá tem outros produtos muito legais. Esses aqui são alguns produtos que nós trouxemos para fazer review. Esse daqui, particularmente, despertou a minha curiosidade. Já tem aqui no canal review da Polaina e da Cartucheira. E agora, o próximo vídeo aí, semana que vem, provavelmente, Com teste final. Está saindo da calça, né? Da calça da HLX com proteção, tá bom? E, no de mais, se você não segue o nosso canal, Se inscreve, ativa o sininho. E aquele forte abraço para você. E, no de mais, se você não segue o sininho.